Que saudades do meu Portugal, não aguento este calor infernal. Que saudades do vinho do Porto, não aguento este calor no corpo. Que saudades da alheira, este sol dá-me uma tineira. Que saudades do cozido, este sol deixa-me todo fodido. Que saudades da cabidele, ai que saudades de estar à sombra com ela. Saudades da francesinha, ai quem me deram uma sombra fresquinha. Saudades do meu Portugal, estou farto deste calor infernal. Tenho saudades do sol e do mar, dos meus amigos poder abraçar. Tenho saudades, tenho saudades e tenho calor. Até tenho saudades, até tenho saudades.